Olá, eu vou dar algumas dicas especialmente dirigidas para os idosos. Elas ajudam a passar o tempo durante este período de isolamento. Você pode fazer sozinho ou com alguém que more com você. Além de ser uma ótima forma de distração, é um excelente exercício mental. Pegue fotos antigas que você tem em casa. Para cada foto, caso ela não tenha aquela data impressa ou qualquer anotação atrás, tente lembrar em que época ela foi tirada e qual era o local. Às vezes será bem fácil, mas você também descobrirá fotos difíceis de serem identificadas. Você consegue identificar todo mundo que está na foto? Lembra o nome de todos? Eram todos amigos ou alguém era casado ou parente de alguém? Tente escrever num papel o local, a época e os nomes para cada foto antiga que você tiver. Na próxima oportunidade que você estiver com amigos ou familiares, veja quem consegue identificar o que você não conseguiu lembrar. A segunda dica também é um excelente exercício mental e também é um ótimo passatempo. Separe uma folha grande de papel. Se não tiver, junte várias folhas com uma fita adesiva ou com uma cola, de modo a ter bastante espaço para você escrever. No alto do papel, escreva o nome da sua avó pelo lado de mãe. Por exemplo, Flora de Oliveira, avó materno. Ao lado, escreva o nome do marido dela, isso é, o seu avô materno. Faça um risco unindo os dois nomes e embaixo coloque o nome dos filhos deles, o nome de sua mãe e dos irmãos dela. Agora, faça exatamente a mesma coisa, só que do lado paterno. Começando com seus avós paternos e depois o nome do seu pai e dos irmãos dele. Muito bem, agora vamos passar para a geração seguinte. Embaixo do nome do seu pai e da sua mãe, coloque o seu nome e dos seus irmãos. Vá traçando uma linha como se fosse uma árvore. Na verdade, é exatamente isso que você está fazendo, a sua árvore genealógica. Conseguiu? Bom, vamos deixar um pouco mais difícil. Não precisa fazer tudo de uma vez, você pode ir fazendo aos poucos. E pode sempre ligar para alguém da família para confirmar alguma informação que você não lembra. Tente fazer a mesma coisa que você fez com seu pai e sua mãe para os seus tios, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Procure lembrar-se do nome das pessoas com quem eles se casaram e dos nomes dos filhos, isso é, seus primos e primas, e assim por diante. Com quem a filha do tio Henrique se casou mesmo? Quantos filhos eles tiveram? Como era o nome dos filhos? Eu lembro que o filho mais velho era engenheiro e trabalhou numa construtora. Construtora famosa. A filha mais nova da tia Carmen se casou duas vezes e foi morar no exterior. Em que país foi mesmo? Vá anotando tudo no seu papel, mas sempre se esforce antes e depois pergunte. Vá desenhando a árvore de cima para baixo, sempre com o nome dos pais em cima e riscos para baixo, com o nome dos filhos. Além de ser um ótimo exercício de memória, vai ser um registro muito importante. Você vai desenhar uma árvore genealógica grande, que será uma ótima atração quando acontecer o seu próximo encontro familiar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto